Amor Amor não combina com violência Bem-querer não rima com poder Gostar não dá direito de dominar Desejar não rima com obrigar Prazer não rima com agressão Coração não rima com imposição Filhos de Deus, somos todos livres Ninguém tem o direito de bater Agredir, oprimir e maltratar Ninguém é tosse de ninguém Mulher não é somente um corpo Tem alma, mente e coração Põe a mão da sua consciência Pense um pouco se fosse com você Pode ser, pode ser, seu irmão ou sua filha Todos têm direito ao respeito Ninguém é dono de ninguém Não se pode forçar o amor Chega de violência e opressão Ameaças e intimidações O orgulho O orgulho Fere o ciúme E mata Não adianta Depois de arrepender Desculpas Não trazem de volta a vida Nem apagam Nem apagam As feridas deixadas na alma Mulher Mulher Rima com ternura Amor Rima com respeito Mulher Rima com a vida Balance Com o direito De ser feliz De amar e ser amada Mulher Rima com ternura Amor Amor Rima com respeito Mulher Rima com a vida Com o direito de ser feliz De amar e ser armada Sou filha, irmã, eu sou esposa Amiga, mãe que gera vida Sou humana, sou credor Fortaleza, sou beleza Pois Deus me fez assim Pois Deus me fez assim Sou sua imagem e semelhança Sou filha, irmã, eu sou esposa Amiga, mãe que gera vida Sou humana, sou credor Fortaleza, sou beleza Pois Deus me fez assim Pois Deus me fez assim Sou sua imagem e semelhança Sou sua imagem e semelhança Amiga, mãe que gera vida Amiga, mãe que gera vida Amiga, mãe que gera vida